A senhora sabe quando a professora Helena vai voltar? A professora Helena foi afastada. É exatamente o que vocês ouviram. A professora Helena foi afastada. O que aconteceu com a professora? Ela tá bem. Ela se cansou da gente. Não acredito. Eu já sabia. Chega! Não quero saber de comentários. E como a gente fica sem a professora Helena? Não se preocupe. Vocês terão uma professora substituta, ouviu? Ai, meu Deus. E agora, Jaime? E agora? Será que essa conversa da diretora tem a ver com o que ela falou que ia fazer com a professora Helena? Como você é burro, Jaime. É óbvio. Ai, não. Que droga de cabeça. Se acontecer alguma coisa com a professora Helena, por minha culpa, eu sou até capaz de virar palmeirense de tão sujo que eu vou me sentir. Como você vai pensar em futebol agora, Jaime? Ah, essa foi a única maneira que eu achei pra me impressar. Expressar, Jaime. Ai, tá. Isso aí. Agora sim eu entendo porque você se identifica tanto com a bola de futebol. Então? Parou? Vamos conversar com todo o pessoal. Eu vou confessar o que eu fiz. Não, Jaime. É melhor manter em segredo. Mas por quê? A gente precisa fazer alguma coisa pra livrar a barra da professora Helena. E vamos. Só que às vezes, as pessoas atrapalham mais do que ajudam. Não acredito que a professora Helena não vem mais. A professora Helena é tão boa. Não sei por que afastaram ela. Deve ter acontecido alguma coisa, com certeza. E se a Loda tiver certa? A doença ser muito grave. Eu acho que não. Deve ter arranjado um emprego melhor, com certeza. Por que ela ia trocar a gente por um emprego? Por que mais? Por mais dinheiro, com certeza, né? A professora Helena nunca ia trocar a gente por dinheiro. Hoje também não foi um dia muito bom. É, porque eu tirei toda a titida da fila, né? Por causa dos meus sapatos. Por favor, não olhem. Eles só estão um pouquinho estragados. Não tem nada de mais. Só que a diretora não gostou e reclamou. Então por que você não usa outro? Simples. Quando meus sapatos começam a ficar velhos, eu jogo fora na hora. Eu não tenho outro. Se eu tivesse, eu não vinha com esses. Por que você não vende chinelo? Dor. É óbvio que não. Você sabe que não pode vende chinelos pra escola. Eu só quis dizer. O Cirilo veio de chinelos de borracha e o senhor Morales até elogiou ele. É, eu posso emprestar minha sandália se quiser. Obrigada, Cirilo, mas eu acho que não vai caber. É mesmo. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu. Não adianta, Frederico. Esse mês vai ficar bem apertado de novo. Vamos ter que economizar bastante pra não faltar comida e conseguir pagar todas as contas. A gente luta, luta, mas não consegue sair dessa. Calma. Pensa pelo lado positivo. Pelo menos a gente tá lutando junto. Mas eu não me conformo, Inês. A única coisa que eu consigo dar pros nossos filhos é comida. Com o tempo a gente vai conseguir. Inês. Quando você me chama assim é porque não vem boa coisa. Eu já tava pra te contar há algum tempo. Fala logo, Frederico. A empresa tá me mandando trabalhar em outra cidade. Fala pra eles que você prefere ficar aqui, então. Não tem essa de preferir ou não. Se eu não for trabalhar onde eles querem, perco o emprego. Eles já disseram que se eu não quiser, tem outros que querem. Não dá pra arrumar outro emprego por aqui, então? A gente não pode correr esse risco de novo. Se já tá apertado desse jeito, sem o emprego, vamos acumular mais dívidas. Tudo bem. Então vamos. Eu tento arrumar um bico por lá e... Inês, você não entendeu. Eu tenho que ir sozinho. E agora a professora me perdoou por eu ter colado na prova e me deu uma segunda chance. Que pena que você me tirou dez na prova. Ficou todo mundo feliz. Que pena a professora ter sido afastada da escola. Isso sim. É, o Davi tem razão, gente. É tudo minha culpa. E agora a diretora descobriu e suspendeu a professora Helena e não eu. É culpa minha também. Se eu não tivesse mandado você escrever aquela carta, a diretora Olivia nunca teria descoberto. Mesmo assim, o Paulo teria contado. Não adianta ver o culpado agora. A gente precisa pensar em alguma coisa pra ajudar a professora Helena. É, mas e se a gente fazia mais alguma coisa que acabe atrapalhando mais ainda a professora? Fizer, Jaime. Jaime, pior do que já tá, não fica. Ela foi afastada da escola. E não fazer nada também não adianta. A gente não vai resolver nada aqui na escola. A gente marca pra ir no clube dos cuecas. Já tá na hora de mudar o nome desse clube. Ah, nem vem, Valéria. Se eu sou uma convidada. ...zinho pra outra cidade? E a gente como fica? Eu prometo que é só até a situação melhorar, Inês. Você vai ganhar um bom salário? Não o suficiente pra cobrir a mudança de toda a família pra lá. Além do mais, não seria justo você largar o seu emprego agora que a gente precisa tanto, né? Se o salário não vai ser o suficiente, de que adianta você ir então? Fica aqui com a sua família. Eu sozinho não vou ter custo. Eles vão bancar toda a moradia e a alimentação lá. Enquanto isso, eu posso mandar todo o meu salário pra vocês. Prefiro você aqui do que seu salário. Serão só alguns meses de sacrifício, Inês. Talvez um ano. Oi. Por que você não pede sapatos novos pros teus pais? Não posso. Apesar deles trabalharem tanto, o dinheiro não é suficiente. Nem pra comprar um baratinho. Eles gastaram muito comigo depois da cirurgia. Eu não tenho coragem de pedir mais coisas. Ué? Mas foi meu pai que te operou de graça. Sério? Claro. Meu pai tem um coração muito generoso. Tem mesmo. Eu nunca vou me cansar de agradecer o seu pai. Mas apesar de tudo, os meus pais gastaram muito com os remédios. E os remédios são caros. Minha mãe sempre diz. É sim. Alguns a gente arranjou no posto. E outros a gente teve que comprar. Sem contar as injeções. E outras coisas mais. Eu queria ter apendicite algum dia. Só pra ser atendido pelo pai da Maria Joaquina. Ai, Cirilo. Tem uma certa pessoinha aqui que adora dizer besteira. Eu só quis dizer... E se a diretora não deixar mais você entrar na fila? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou pedir sapatos novos pra ele. Senão eles vão achar que eu sou uma ingrata. Não fica triste, Carminzinha. Não fica triste, senão ficou triste também. Eu não ligo de usar sapatos velhos. O que importa é ver meus pais juntos e ter certeza que eles nunca mais vão se separar. Deve ser muito triste essa coisa de separação. Eu já tô sofrendo de saudade da professora Helena. Imaginem de um grande amor. Eu não consigo acreditar que você vai ficar um ano fora de casa. Eu falei talvez um ano. Eu preciso fazer alguma coisa, Inês. Não dá pra continuar nessa situação. Não sei como você consegue. Eu não aguentaria ficar todo esse tempo longe dos nossos filhos. Eu já disse, eu não tenho opção. Se eu ficar, não tenho emprego. E viro mais um peso do que um pai de família pra vocês. Não, Frederico. Isso não tá certo. Eu prefiro fazer esse sacrifício do que ver a nossa filha engraxando sapato velho pra ir à escola. O único que ela tem, por sinal. Vocês preferem um pai longe ou a miséria? E eu? E meu marido? Quando finalmente a gente consegue ficar bem juntos, você vai embora de novo? Não é pra sempre, Inês. Já disse. Espera por mim que eu vou voltar. Eu prometo não decepcionar dessa vez. Você foi tão forte até agora. Eu sei, mas eu não queria mais ter que ficar longe de você. Nem eu. Mas vamos ter que suportar essa saudade por mais um tempo. Pelos nossos filhos. Eles têm que ter uma vida decente. Pra quem quiser plantar água pra... Gente, 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 gente. Eu tenho uma charada. Qual? Eu já sei todas. Essa você não sabe. Nem o pau sabe. Eu sou muito boa em charadas. Mara Joaquina, eu preciso falar com você. Ah, é segredo. Eu não quero que os outros se escutem. Olha só, Cirilo. Se for mais alguma das suas besteiras, eu... Não, é sério. Eu quero falar sobre os sapatos. Sapatos? Tá bom. Mais rápido. Eu já comuniquei a todos os outros funcionários e professores da escola. Mas eu preferi chamá-los aqui em particular pra dar o aviso. Não, diretora! O que foi, Graça? Não me mande embora. Por favor, diretora. Eu juro de pé junto que eu vou pelejar. Vou fazer meu serviço. Tudo direitinho, vice. Graça, mas... Não, se acontecer alguma coisa... Foi Matilde! O quê? É, tu mesmo. Graça, fica quieta. Deixa a diretora terminar de falar. Por favor, diretora. Quero informá-los que a professora Helena foi afastada da escola. Por que, senhora? Oxente, mas ela é tão boazinha. Não, boazinha. Tão boazinha que ela foi conivente com o aluno Jaime Palillo. Sim, ele roubou todas as respostas do exame parcial e colou na prova. Não é possível. E ainda por cima, ela deu uma segunda chance pro pestinha sem me comunicar. Eu sabia. Tava demorando pra cair a máscara da professora Helena. Olha, é melhor tu fechar esse bico, senão vou arrancar essa peruca cebosa que tu chamou de cabelo. Silêncio! Desculpe, diretora. Bem, vocês já foram avisados. Agora eu quero comunicar uma outra coisa. Não comentem este assunto com as crianças. Por favor. Estamos entendidos, não é? E esse recado é especialmente pra você, Graça. É, hoje o dia parece que não está bom pra nós, né? Acho que nunca teve. Você está se sentindo mal? Desde que me separei do Rabito, a vida não tem mais graça. É, não me vá dizer que a sua madrasta... Não. Dessa vez ela não fez nada. Quem fez foi uma menina que chegando lá, falou que era dona dele. E era mesmo? Acho que sim. Rabito conhecia ela. E você entregou o cachorrinho pra ela. No começo tentei esconder, mas acabei devolvendo. Foi muito bonito dessa parte. Mas foi muito difícil pra você, não foi? Tá sendo. Eu não podia deixar o Rabito separado da dona dele. Assim como eu nunca quis me separar da minha mãe. Um dia essa sua honestidade vai ser recompensada. O Rabito era meu melhor amigo. Mesmo que tudo estivesse ruim, ele estava lá pra me animar. Quem sabe um dia você vai conseguir um amiguinho igualzinho a esse. Ninguém vai ser igual ao Rabito. Ninguém. Então já tá decidido. Não é uma oportunidade, Inês. É uma obrigação. Não é nada que faça você mudar de ideia. Sem uma opção melhor, não. Você vai mesmo abandonar a sua família? Não fala assim, Inês. Eu vou trabalhar em outra cidade. Eu vou lutar por uma vida melhor pra gente. Então pouco tempo juntos... É uma questão de honra, Inês. Me entenda, por favor. Eu entendo. Mas não sei como a Carmen vai receber a notícia. Ela vai ficar arrasada. Você viu? Agora a Maria Joaquina deu pra ficar com chocolate no recreio. Quê? Os dois lá do lado. Eles nunca foram amiguinhos, agora estão cheio de segredo. Bem, até que não é má ideia, né? Você gostou mesmo, Maria Joaquina? Eu não disse isso, Sirio. Eu só disse que não é má ideia. Você topa participar comigo? Nós dois juntos? Não é por mim. É pela Carmen que eu tô pedindo. Eu já passei por isso. Não é nada legal. Tá bom, eu topo. Mas calma, que antes eu preciso falar com meu pai. O doutor Miguel é muito bom e tenho certeza que ele vai ajudar. É, meu pai é muito bom mesmo. Mas como que a gente vai saber o número que a Carmen calça? Ah, eu acho que deve ser o mesmo número que o meu. Não é melhor ter certeza? Vem comigo, Sirio. Eu não tô entendendo mais nada. Tem outra charada pra vocês, então. Ai, chega com o que motaça muito sem graça. E muito antirromânticas. Boring. Vai ser legal. Presta atenção. Do que que a gente enche um jarro pra ele ficar mais leve? Plumas. Essa eu sei. Muito fácil, Kukimoto. Ah. Fala logo, Kukimoto. DJ Buracos. Buracos? Não entendi. Ah, feminina, não entendi nada mesmo, hein? Ah. Tô toda destrambelhada aqui. Misericórdia, senhor. Acho que é malnese. Passar malnese aqui. Malnese aqui. Malnese aqui. Malnese aqui. Malnese. Marí. Eita, foi muito, né? Tá bom. Eu posso pra cá. Eu tô ganhando. Eu preciso um pré... Pré, um pouquinho. É como esse? Ah, não é muito? Viver de poder. Como é que Dona Heloísa fazia esses lances, senhor? Bom, e o pior é que ficava tão delicinha a minha Nossa Senhora. Oxente. Eu não consigo nem matutar com tanta tragédia acontecendo num dia só. Tadinha de professora Helena. Oxente. Certeza que a diretora tá cometendo uma injustiça. Ah, tá. Tá mesmo. Foi muito. Acho que é um só desse, né? Vamos tentar arrumar. Se tem alguém que sabe de alguma coisa, é a graça. Será que ela vai contar pra gente? Até parece que você não conhece a graça, Daniel. Com certeza ela vai deixar escapar. Graça! Seu senhora! Vocês querem me matar de susto? Pai d'égua! Pai d'égua! Pai d'égua! O senhor amado! Gracinha, eu queria te perguntar uma coisa. Por acaso você sabe alguma coisa da professora Helena? Eu só sei que a diretora é que... Eu? Quem disse que eu sei de alguma coisa? Não sei de nadinha. Não se ouve. Sabia. Ela sabe de tudo. Ah, fala logo pra gente, graça. Eu não sei de nadinha, não mesmo. E me deixe trabalhar em paz, vice? Por favor, graça. Olha aqui, eu não sei de nada. Saio daqui vocês. Vão, vão. Parem de me apellar. Se não, vocês vão sentir o peso... O peso da... Da... Vão sentir o peso. Acho que tem papel. Vamos lá! Não! Vamos! Vamos, gente! Sim, sim, eu também estou bem. Bom, você se lembra que eu disse que ia precisar de substituir uma professora, não lembra? É, isso faz um tempo. Não, mas agora é certeza. Hã? Ah! Não, olha, eu não sei por quanto tempo, mas se tudo der certo, ela vai poder ser efetivada, sim. Ah, cara, um instantinho que eu vou anotar, espera aí. É, senhorita Susana Bustamante. Ah, tá certo. Tá, eu vou aguardá-la então, viu? Ah, muito obrigada. Até mais. Yes! Chegou a hora! He-he! Já que não te tenho por dar Eu vou tomar um sorvete Para alegrar o meu dia Já que você não veio na mala Eu vou tomar um sorvete De repente, eu ouvi um grito A raica da discorda é que ela estava dormindo no pão Oi, filha. Mãe, pai, será que eu posso falar com vocês? Claro, filho, o que foi? Não me diga que andou brigando de novo com um colega na escola. Não, pai. Muito pelo contrário. Então, o que minha filha preferida quer nos contar? Ah, mas eu sou sua filha única? Melhor, fica mais fácil decidir de quem eu gosto mais. Fala, filha. É que o Cirilo está esperando lá fora Porque aconteceu uma coisa muito triste hoje na escola. Aconteceu alguma coisa com o Cirilo? Não, mãe. É que ele teve uma boa ideia. Eu queria saber se ele pode entrar. Claro que pode, filha. Nem teria necessidade de perguntar. Seus amigos, os bons pelo menos, são sempre bem-vindos. Então tá. Eu vou lá chamar ele e já volto. Os bons pelo menos. É. Você acha que eu ia deixar alguém como o Paulo entrar na nossa casa? Ah, já ouviu as histórias dele, Miguel? Você julga demais, Clara. Você julga de menos. Hoje eu acordei com uma vontade de deixar dela Todos os problemas que inventei A gente tinha que pegar a diretora na saída, né? O quê? Você tá louco, Jaime? A diretora é uma mulher. É verdade. Mas se ela fosse homem... A coisa sensata a fazer É convocar uma reunião pra acertarmos tudo. Do jeito do Daniel, A gente só vai achar uma solução daqui duas semanas. Ai, porque ninguém me avisou antes Que a vida era tão injusta. Quem devia ser afastada era a diretora. Eu também acho. Mas não dá pra ficar pensando o que a gente gostaria. Você só tá falando isso pra ser o sabe-tudo. Não, Valério. O Daniel tem razão. Se a gente ficar pensando no impossível, Não vai achar solução nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, precisamos descobrir Como ajudar a professora Helena. Quando o Daniel tem razão. Ele tem razão. Tá, ele tem razão. Blá, blá, blá. Ah! Davi. Você tá afeto com essa aí, hein? Já que tá pindo, decidi. Eu ainda quero falar uma coisa. Ai, meu Jesus. O que foi, Valeriazinha linda? Eu não aceito que o clube continue com o nome Clube dos Cueca. Pronto, falei. Eu não vou permitir que o nosso grandioso nome do clube Seja difamado por uma formiguinha. O que você tá chamando de formiguinha, Jaime? É isso aí, Davi. Mostra pra ele que esse é um nome muito feio. Mas, eu não acho esse nome ruim. Como não? Por que você e suas amigas não encontram a sua própria casa abandonada? Olha, quantas casas assim você acha que tem aqui no bairro? Eu acho que tem umas três ou quatro lá na rua de baixo. Para de defender eles. Mas eu... Chega! Desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum. Valeria, qual o motivo pra mudar de nome? Você ainda insiste, Daniel? Você ainda não aprendeu que mulher adora falar, falar e falar e falar e falar? Eu sou uma dama e não posso ficar entrando e saindo de um lugar que tem cueca no nome. O que meu pai ia pensar? Eu acho que a Valeria tem razão. Mesmo se ela não fosse minha namorada. Tá, tá bom. Se for pro bem da comunidade, o clube muda de nome. Mas qual nome? Ó, nada dessas coisas frufrus. Davi, alguma ideia? Não. Nem eu. Jaime? Olha, quando eu fugi de casa, o clube dos cuecas virou a patrulha salvadora. Patrulha salvadora. Eu gostei. Alep? Venham. Mas melhor que as cuecas sujas deles. Dependemos nossa nação. Vivemos nos jimis nas velas dos cines dos filmes. Vem, Sirion. Espera só um pouquinho. O que você tá fazendo? Me arrumando, ué. Como vai, Sirilo? É muito bom vê-lo aqui. Oi, Sirilo. Tudo bem? Tudo bem. Senta ali, ó. Vai, vai, vai. A Maria Joaquina me falou que aconteceu uma coisa muito triste na escola. Aconteceu mesmo, não é, Maria Joaquina? É, se eu disse pra eles, né? O que aconteceu? A gente vai ter que invadir a diretoria. Vou falar com meu pai. Vou chutar a canela da bruxa. Desse jeito, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Ah, o que você quer fazer então, hein, espertão? Eu tenho um plano. Então por que você não disse antes? Vocês não me deixam. Fica falando aí, todo mundo ao mesmo tempo. Fala logo. Ah, não. Isso não é hora de estudar os calipsos, né? Ele quis dizer egípcio, gente. Ah, isso. Isso aí mesmo. Eu não lembrava a palavra. Ó, isso é uma pirâmide sim. Mas não é dos egípcios. Isso representa a hierarquia. Daniel, você tá falando muita coisa complicada hoje. Vai, traduz. É a pirâmide do poder. Quem manda em quem. Entendeu? Ah, agora eu captei. Ó, aqui no topo da pirâmide tem a diretora. Depois é minha professora, Firmino, a Graça. Lá no fundo, lá embaixo, os alunos. Que somos nós. Que gênio. Isso significa que a palavra final de todas as coisas é da Olivia. Isso significa que a gente tá frito. Mas acima dela estão nossos pais, que pagam a mensalidade da escola. Sem o dinheiro deles, não tem escola. É verdade. Quando eles quiseram tirar os doces da Karenkari, conseguiram. Mesmo contra a vontade da bruxa. Ai, que tristeza. Eu adorava aqueles doces. Vamos falar com nossos pais, então. É melhor envolver mais gente nessa história. A gente tem que tentar convencer a diretora a voltar atrás das decisões dela. Missão impossível. Eu que não vou falar com ela. A bruxa nunca vai escutar a gente. Então o que a gente vai fazer agora? Já sei. Vamos correndo contar tudo pra professora Helena. Boa ideia. Ixi. O que foi agora? Já vai dar hora de você voltar pra casa, Valéria. Seus pais vão ficar preocupados. Davi, você sempre tira a graça de tudo, né? Eu só tô tentando te ajudar. Blá, blá, blá. Não precisa brigar. Vamos falar com a professora Helena amanhã, antes da aula. Ah, eu aqui não vou acordar mais cedo, não. É brincadeirinha. Eu espero vocês amanhã na minha casa. Então fechou. Nós somos os super-heróis. Lutamos contar quem vier. O que aconteceu com a Carmen? O problema dos mais sedistas. A Carmen precisa comprar sapatos novos porque a diretora Olivia reclamou dos dela, porque estavam muito velhos. Eu já passei por isso, não foi nada legal. E a Carmen não pode pedir sapatos novos pros pais porque eles são muito pobres. Entendi. E ela é uma menina muito boa e não vai querer passar mais uma preocupação pros pais. Coitada, ela deve tá sofrendo. Ah, com certeza está, né? Mas continue, me explique melhor. O que a diretora disse? O que que cês tão pensando em fazer? Vai, Cirilo. Conta pra eles a ideia sua. Sabe, doutor, eu ia até pedir dinheiro pro meu pai, só que ele não tem muito sobrando. E além disso, a gente comprou umas galinhas novas esse mês, então tá apertado. É verdade, ele até levou elas pra conhecer a escola, não é, Cirilo? Só a professora Matilde que não gostou muito. Imagino. E eu tava juntando dinheiro porque ia comprar um presente pra uma pessoa muito especial. Nem pensei em usar o dinheiro pra comprar os sapatos pra Carmen. Mas ainda tá faltando. É, eu também tenho dinheiro guardado. Mas mesmo assim, juntando com o do Cirilo, não vai dar pra comprar. É que o meu é muito pouco. E aí a gente queria ver se dava pra vocês completarem o que tava faltando. Não. Mas pai! Não, isso que vocês tão querendo fazer me deixa tão feliz que eu vou bancar tudo. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes cinco, dez. Como é que eu vou fazer pra ir pra escola amanhã? Aí, será que dava pro motorista levar a gente até a loja, pai? Claro! Só vai ter que esperar um pouco, porque suas primas tão vindo do sul pra visitá-la, né? Será que elas vão demorar pra chegar? Não demoram não, já estavam saindo do aeroporto quando eu liguei. Ah, tá. Filha, tem uma coisa que vocês não pensaram. O quê, pai? Talvez a Carmen fique ofendida por ganhar sapatos novos. É, quando todos os coleguinhas souberem, pode ser que ela não se sinta muito bem. E por que vocês acham que ela não ia gostar de receber um presente? Porque ela pode se sentir humilhada ganhando sapatos novos de dois colegas de classe. Ela vai achar que vocês estão insinuando que ela é pobre. Que a família não tem dinheiro pra comprar sapatos novos. Ah, pai, mas essa é a pura realidade, né? Não precisa escancarar pra ela, né, Maria Joaquina? Seus pais estão certos. Mas eu tenho uma ideia. Vindo de um menino tão bom, eu tenho certeza que a ideia também é boa. Hum... Carmen. O que foi? Por que você tá chorando? Não tô chorando, não. Tá, sim. O que que aconteceu? Conta pra mim. A professora Helena faltou. E com a diretora, as coisas não estão indo muito bem. E por que não? A diretora é muito brava. E eu também tô sentindo falta da professora Helena. Não fica assim, meu amor. Daqui a pouco ela tá de volta. É só por isso que você tá triste? É sim. Filha, se você soubesse o quanto eu quero te ver feliz... Como é que eu não vou estar feliz? Você e a mamãe estão juntos. E todos nós estamos juntos. E nunca mais vamos nos separar, papai. Eu quero alguém que me entenda, sem me questionar. Bom, 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 tá tudo bem, tá tudo bom. Lero, lero, eu quero, quero todo mundo, eu espero aqui perto do céu. Chocolate, late, late, esse som é o que bate aqui no carrossel. Bom, 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 bom... Nossa, é um mais lindo que o outro. Eu vou provar todos. Olha isso, que maravilhoso. E esse, então? Mas a gente não veio comprar o sapato pra Carmen? Até parece. Eu nem conheço essa garota. Vai procurar o sapatinho da sua amiga e deixa a gente em paz, menino. Eu só quis dizer... Ai. Cirilo, vem cá. Que tipo de sapato você acha que eu dou pra Carmen? Sapatinha. Que fofo. Ai, eu prefiro de lacinha. Super meigo, né? Ninguém usa um sapato desses. É muito colorido. Como se você soubesse alguma coisa de moda. Sabia que ele não ia ter bom gosto? Eu tenho bom gosto, sim. Aham. Ah, tá. Cirilo, que sapato você acha que a gente deve dar pra Carmen? Hum, deixa eu ver. Aquele ali. Esse? É. É lindo. Com certeza ela vai adorar. Gostei, Cirilo. Você tem muito bom gosto. Paulo, larga esse computador e vamos brincar lá fora. Peraí que eu tô baixando um filme da internet. E você sabe fazer isso? Sei, ué. Uau, que da hora. E quanto que você paga pra baixar o filme? Nada. Nada? Nada. Então é pirataria. Pirataria comprar deve ter copiado, Koki. Não sei, não. Uma vez meu tio que manja tudo de computador me falou que baixar filme da internet pode ser roubada. Até parece. Ele disse que é melhor pagar uma taxa pra baixar daqueles sites de filmes. Pagar pra quê? Que aí o arquivo vem melhor e é mais seguro. Olha, seu tio não mande que nem eu. Relaxa, japonês. Eu sou o mestre da internet. Sei. Até seu computador vai ser cheio de vírus. Você tá vendo algum vírus aqui? Manja tudo. Se a gente soubesse que era pra isso, nós não estaríamos vindo com você. A gente tá perdendo o nosso tempo pra comprar sapatos pra uma esfarrapada. Então por que não compraram sapatos pra vocês? Porque a gente esqueceu de trazer a carteira. Droga. Maria Joaquina, eu vou esperar lá fora com uma outra delícia, tá bom? Tá bom. Vem cá. Por que você tá andando com esse menino? Pelo jeito, você só tem amigos esfarrapados, hein, Maria Joaquina? Ai, cala a boca vocês duas. E tem mais. O Cirilo foi muito mais útil pra comprar os sapatos do que vocês, tá? Tem o beijo bitoquinha, do beijo beijão, tem o beijo de cinema, beijo de amor, tem o beijo do aqui. Oi, tio. Oi, tio. Oi, filha. Oi, meninas, tudo bem? Oi. Tudo bem. Então, já compraram os sapatos da coleguinha? Aham. Tá aqui a nota fiscal. Ai, ai, ai. Tudo isso, eu vou descontar da sua amizade. Ah, não, pai. É brincadeirinha. E os sapatos, cadê? Eu entreguei pro Cirilo. Ele ficou encarregado pra colocar a segunda parte do plano em ação. Entendi. Eu tô muito feliz com você, minha filha.